A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã F.R. Bradoque, poeta e escritor, e sua quadrilogia, mais livro bradoquiano perdido. Com vocês, Irã F.R. Bradoque. O poeta que tem uma poesia diferenciada, o poeta que tem uma poesia selecionada e que vocês vão escutar agora, que é o Bradoque, poeta. Salva de palmas para o padrão. Boa noite a todos. Primeiramente é um prazer estar aqui na sexta edição dos Iguais. Agradecer a todos vocês que vieram aqui prestigiar esse evento. A Elias Marcelo, a Quintura, ao Legarinho e a todos os demais poetas. Naio, Urbano, Rasga Botalha, Fanda Zé do Estado que se encontra aqui. Bem, pessoal, eu sou aqui da comunidade, eu sou Irã F.R. Bradoque, ou Bradoque Poeta. E essa poesia, ela se passa ou se trata numa rua não tão menos povoada e animada e viva como essa. O nome da poesia chama-se A Larva Astral, o habitante da rua da Marfama. O cigarro foi ao chão, estão sujas suas mãos, mas ainda fumaça, cortando a multidão ele vaga. Sua aparência desgastada do peito pendurado, medalhões, magalhões, um mar de gente e multidão. O cigarro se perde, é pesanteado, enquanto o farol do carro reluzia. Fedor de pideu queimado, penetra nos pulmões, fortes secreções. A morte do dia, a ressurreição da poesia. Tostalzia, verborragem, utopia. A noite essa rua ganha outra vida. Fede a grude e a cano, o habitante da rua da Marfama. E pega o nervoso de novo, outro cigarro. Tentou penetrar o par, mas foi barrado. Uma mulher passou, mas dele foi cobrado. Achou tudo isso engraçado, antes de ficar indignado, revoltado. Cercado de febóis, interesseiras, interesseiras, difetas, putas, lésbica, héteros. E homo afetivo, tudo muito doido e chapado. Viva tanta gente, mas parece um feriado. Mas a madrugada chega, meu caro leitou o pide. E lhe pede um cigarro, mas ele nega. Mas a madrugada fria, dura, lenta, libera. Céu limpo, centelha, o habitante vaga por entre homens e mulheres. Naquela noite de lua cheia, solta-me em camporra com o teforo. Eu entro, perigo, eu não acreste. Aqui todos os vícios lhe seguem, cabra da peste. E o habitante vagueia por entre as tribos, saciando todos os seus vícios. Sem parceiro, escutando delírio, mentiras e besteiras. Dois homo afetivos, novinhos se beijam. A cachaça bateia, acabou o cerveja. Alguém vai ao chão, vou pisar na calçada. A polícia passa. Alguém diz, ei, liga o radar, talvez me acha. A viatura para. O policial olha para a gudidão. Com olhos de gavião. E tem que identificar. Tudo a norma era como olhar para o mapa de gente. Lavas astrais são resquitos, suíquidos, os corpos finjais. E preguina nas almas, maus pensamentos, altos e fumaça. E o habitante da rua da mafama não tem cama. É universal a grande literatura bratoquiana. E o habitante tenta ir embora daquele local rebusco. Mas acaba voltando de novo. Como o ciclo, uma macabra dança. E o dia amanhece. E o habitante já aparece. Sem jamais deixar a rua da mafama. Lavas astrais são resquitos, suíquidos, os corpos finjais. E preguina nas almas, viciadas, sem jamais soltar. Vampirizando em um ciclo montaneu e sucioso. Até a noite chegar de novo. Essa rua nunca faça esse carro de cano. Seja bem-vindo, meu caro leitor. Ali na rua preta. E muito mais ali na rua da mafama. Bom, pra dar apoia. Pessoal, só uma vez. A poesia não tem cor, ela não tem religião. A poesia tem que tocar o coração do ídolo. Coração do ídolo. Essa é a minha mensagem. É, e pra encerrar, mais uma poesia. Essa poesia chama-se... O Póio. Póio sem linhas, papel em branco. Sem inspiração e tempos do dia. A partir de agora não mais usarei a médica. Vestos livres, pré-conternismo e poesia. Solitárias, paredes rachadas. Bem embaixo da estátua. Me desculpe a rima falsa. E o dia arde, eu também começo a ler. Vou ao inferno sem parar. Voltando à médica, vou defecar. Barriga vazia. Alguém come pão com churrasco, pego perto de mim. Que delícia! Abandono à médica, sem poesia ou sem poeta. Se por acaso não confio de que prometi. Vou para casa estudar como se deve poetar. Um poema com que poesia. Sou a grande da mais velha, prostituta, literatura. E não é só minha. Me vivo por todos os literatas e literatas. E escolheram as obras. Pia, ponte, nada, poema. Pessoal, no Recife existe uma lenda urbana chamada a perna cabeluda. Existe também o carinho do corpo. E aqui na nossa cidade, Caruaru, a greve tradicional, a gente tem uma lenda urbana chamada a galeiga da cadiza. Nas noites mais ocultas, escuras ruas, sua pele reluzia com o sol. Na galada da noite ela parece sol, sozinha fazendo ponto. Lá, na esquina da cadiza, vestido longo, os cabelos louros. Tá com a mão na meia luz, para o carro. Era um taxista, madrugada fria. Ainda está longe do dia. Seus olhos azuis, horas negros. Os homens batem o forte desejo. Vai para onde? E dava o motorista do viasmado. Para onde você puder me levar. Diz a loura, depois que meus olhos ficam descartos. E o motorista noturno, na sua esperança de amar. Nada para perder. A noite dá um bebê. O motorista fecha o carro. Liga o motor, arranca o carro, sai rápido. E corta as ruas. A procura de amar. Desliga o motor. Seu coração lateja, só em pensar em fazer amor. Aqui está bom? Mas a tal loura não mais falha. Ele olha pelo espelho, o inferno. Antes da calmaria vem o inferno. A loura da cadiza não mais tava. Mas como se as portas estavam travadas? No banco traseiro não havia nada. A loura da cadiza era uma assobração, 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 assobração. Um fantasma. Cuidado, caro leitor, grite. Pois depois da meia-noite, lá na esquina você avista a loura da cadiza. Cuidado, alta carona, qualquer loura, na madrugada. Pois você pode estar presenciando. No banco traseiro não deseja em sua cama uma lenda urbana. Ponto, bradopoia. Pessoal, só o André. Amanhã estarei na estação às 20 horas. Lá no Museu do Cordel, reclamando poesia no restaurador Bradopiano. Quem quiser ouvir um pouquinho mais de poesia, amanhã estarei lá. Dia 25, às 20 horas. Um abraço a todos. Muito bem, Bradopo. Tava de palmas, palmas para o Bradopo. Projetor. Agora... 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 Vou reclamar uma poesia. Você acabou de assistir Irã FR Pradoque Poeta e escritor Adquira seus livros digitais Acesse Play Livros no seu celular E adquira O Vulto da Casa Velha O Cemitério dos Poetas Esquecidos O Prisioneiro da Grade do Inferno O Fantasma de uma Mulher E o Oráculo das Poesias De Irã FR Pradoque Ou acesse E o Oráculo das Poetas O Prisioneiro da Grade do Inferno E o Oráculo das Poetas